Vocês estão curtindo Estúdio Conexão Hoods. Estúdio Conexão Hoods. O DJ da sequência arrasadora. DJ Rafa Rasta, Rafa Rasta. O arregaçador arregaçando a concorrência. Música. Salão Novo Visual Na orelha do índio Apoiando o DJ Rafa Rasta Rafa Rasta Apoio WS Seguranças WS Seguranças O som do regueiro DJ Rafa Rasta Um novo sucesso de Maceió Apoio Tiago James Apoio Tiago James E mais eventos Sua festa em primeiro lugar Organização Willams Apoiando o DJ Rafa Rasta Rafa Rasta O DJ da sequência Arregaçador DJ Rafa Rasta Rafa Rasta O arregaçador Arregaçando a concorrência We found out in a hopeless place Margariaz Margariaz Legenda Adriana Zanotto